Ai ai, ai. Como você tem, amor? Ai, já virou essa foto. Mas o que é que foi? Ai ai. Que que foi? Que que foi essa aqui, olha lá? Era o Bruno e queria uma mulher. ê queuir para aqui. Como que é essa? Jéssica, olha para mim. Qual é esta música? Baby Nishaaah Jéssica, Jéssica, Jéssica. É a música de olhos. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Não, não é a tua fala, Jéssica. Tá. Eu... Estou orgulhada de você. Obrigado. Vocês têm... Abraça, abraça. Não, a sério. Vocês são umas pessoas boas. Vocês não se ficam juntas, a sério. Obrigada. Diga-me o meu coração. Baby Baby.